E aí pessoal, tudo bem? Olha o que recebemos aqui hoje, Caloi Elite 10. Essa bike do nosso amigo Elvis. Vai ser feito aqui um serviço nessa bike de trocas de cubos, certo? Vai ser feita aqui a remoção desses cubos aqui da marca SRAM, que são com esferas. Cadê? Ali, com esferas, certo? E a gente vai colocar um par de cubos novos, rolamentados, da marca Novatec. Aqui o produto novo, embalado, certo? Vai ser feita aqui a desmontagem. O que a gente vai fazer aqui? Vai desmontar todas essas rodas. Criar todos esses raios aqui, certo? E vamos instalar nesse novo cubo aqui. Cubo com rolamento. Vou mostrar aqui o traseiro também. Muito bacana esse cubo. Ficou com a mão só pra filmar e tal. Chegou aqui. Óbvio. Chão. Ó, esse aqui é o cubo traseiro. Muito bonito esse cubo. Tem uma rolagem muito boa. Ele é bem solto, certo? Tem um barulhinho bacana também. Oxe, esse não tem muito barulho assim. Quando você começar a usar ele, ele vai aumentando o barulho, certo? E é isso aí. Valeu? Quero agradecer a nosso amigo Elvis aí pela confiança. E trazer a sua bike pra gente fazer esse serviço aqui, certo? E é isso aí. Valeu? Obrigado, Elvis. Um abraço. E aí, pessoal. Tudo bem? Voltando aqui com a Calo Elite 10. Já foi feita aqui a colocação do cubo, certo? O par de cubo da marca Nova Tech. Esse é aquele cubo aqui que é performance, certo? Que não faz muito barulho, né? Tem um bom desempenho. Então, olha, é bem silencioso, certo? A vianteira aqui é apaixonada também. E é isso aí. Valeu? E aí, irmão? Pode confiar, Edson Bike. Bicho é top, viu? Olha o tempo como tá. Chuva, hein? Aí, aqui, ó. O cara entregou a bike debaixo de chuva. Esse rolamentozinho lá. O cubo dianteiro, o cubo traseiro no lugar. E... Tá aí. E aí, pessoal. De volta aqui com o vídeo. Calo Elite 10. Os cubos... Nova Tech. Já no lugar. Cubo Nova Tech. Certo. Aqui, o de trás. O Nova Tech. Esse aqui é o modelo... 792 SB. E o da frente é o 791 SB. O da frente é o 791. Certo? A bike ficou muito boa. Ainda não fiz um pedal com ela. Mas eu... Com certeza eu vou... Fazer um... Um testezinho, né? Fazer uma pedalada com ela. Pra ver como é... Que tá o desempenho. Deixa eu encostar aqui a bike. No vídeo ainda... Vai ter alguns detalhes. Aqui o que tava antes era o... Esse jam. MTH 306. Bastante pesado. Ela ficou com 410... 420 gramas a menos. Quase meio quilo a menos. Mas a intenção não foi trocar os cubos. Pra reduzir peso. E sim... Porque esses daqui são de esfera. Cubo de esfera. Já estava bastante usado. Fazendo um pequeno... Roncado. Aqui ele não vai fazer. Porque não tem peso, né? Como eu fiz um vídeo aí anteriormente. Existia uma... Um desgaste já nesse tubo. Esse aqui... É... 6 anos e meio. Mais ou menos de uso. Só isso, né? Então... Bastante usado, né? Pela... Pela minha... É... Configuração lá no... No Strava. Que eu já fiz depois de ter a bike. E já vou com 6 mil... Quase 7 mil km com essa bike. 7 mil km. Bom, pra esse tempo todo não é muito rodada, né? Não tá bastante... Usada, desgastada, mas... Não andei tanto, né? Mas... É... Teve tempo que ela ficou guardada. E teve tempo que eu usei bastante. Eu tava sem poder... Eu tava sem poder... Pedalar. Então é isso. Eu vou dar uma virada aqui nela. Esse aqui são os cubos antigos. Pesando... Pesando 800... Os dois... 820 gramas, mais ou menos. E na colocação desses dois... Fui 400 e... Baixou, né? Pra 410 o peso nela agora... Com os novos cubos... Da... Inovatec. Tá bom? Vou dar uma viradinha nela aqui... Pra fazer um vídeo. E... Mostrar como é que ficou. Que eu não tenho apoio... Pra colocar ela. Então tem que virar ela... Pra poder girar o pneu. Voltando aqui o vídeo... Bike virada. Aqui tá o cubo. Esse cubo... É diferente dos outros... Que tem alguns modelos... Parecidos... O que muda... É o eixo dentro... Eu acho... Acredito que seja o eixo... De engrenagem dentro... Que ele tenha... Essa daqui não faz barulho... Que a marcha ficou aqui na leve... Então tá... Bastante leve aqui pra girar... Não faz nenhum barulho... Tem uns desses... Da Inovatec... Que faz bastante barulho... Esse daqui... É silencioso... Certo? O modelo... O modelo... Como eu já falei... Vamos ver se dá pra pegar aqui... E focar aqui... O modelo... Novatec... Novatec... D791SB... E o D792SB... Novatec... Eu vi lá no... No... AliExpress... Que tem dois modelos... De... Dois modelos de cubo... Esse é silencioso... Eu achava que ia ser barulhento... Esse... Mas não... Não é... Ten... Ten... Feito... Ten... Uno... Osmãnão... Um... 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 Okay... Uh... É Um... Um... Eu levei lá no meu amigo Muito bom O nosso amigo aqui Edson Bike Telefone do cara aí O cara veio trazer a bike Aqui embaixo de chuva Chuvando pra caramba E o cara trouxe a bike pronta Viu deixar aqui em casa É isso aí pessoal Edson Bike, Recife Em Recife, tá certo? O telefone dele tá aqui No vídeo E o cara é bom Pois é isso Eu vou continuar o vídeo depois Com mais detalhes aqui Então é esse vídeo Então, voltando aqui com o vídeo pessoal, tudo bem? Já fiz um pedal com ela, acabei de chegar de um teste, né? Era o curto, apenas 20km, só para sentir aqui como é que se comporta os novos cubos, os cubos da Novatec, certo? O cubo modelo é esse aí, ó, 791, e o outro é o 792, a referência é D, né? D, D, Dado, 791, SB, Novatec. O que eu posso dizer é que são excelentes, viu? Muito bom, gostei bastante, a bike desenvolve muito bem, achei até que ela ficou bastante leve, né? Fluindo muito. Uma coisa que eu notei, até fiz um vídeo, o vídeo de antes aí, tá, eu, eu achando que o cubo não faz barulho, que eu vi outros vídeos, o pessoal quando instalou fazia bastante barulho, mas eu acredito que seja uma questão de, é, lubrificação, lubrificação aqui da, do Free Hub, né? Acho que o mecânico colocou muita, um pouco mais de graxa, mas ela tá começando a fazer um barulhinho, deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui, é, tem que segurar aqui um pouco, ela já tá começando a fazer um barulhinho, quer dizer que a graxa dentro tá, tá, né, tá se acomodando por lá e, e tá começando a, 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 fazer um barulho. E os cubos, que estavam nessa bike eram esses, da Isran, certo? O motivo da troca foi mais pro desgaste, desses cubos, certo? Troquei os dois, aqui tá a minha verdinha, uma bike que eu uso mais pra, aqui, próximo a minha casa, dar umas voltas, urbano, uso mais urbano, né? Certo? E o que eu posso dizer é que, com relação a esses cubos novos, a bike ficou muito boa, eu surpreendi, né? Eu achei que ficou muito leve, não tem comparação com esses outros aqui, até o peso dele aqui na mão é 510, se eu não me engano, 300 e, esse aqui dá 315, gramas, esse aqui dá 510, e 10, e esses dois aqui, pesam juntos 410, os dois juntos, então a bike ficou muito boa, para quem não conhece a calor elite 10, essa daqui é a primeira, dessa versão elite, na época, eles fizeram 3 versões, elite 10, elite 20 e elite 30, então a 10 é a linha mais simples, na verdade muda pequenas coisas, como o freio mecânico ainda, certo? O freio mecânico, e as demais, vinha com freio hidráulico, é um grupo superior ao que veio nessa, e foi um Isran X3, se eu não me engano, as demais eu não lembro qual eram os grupos, mas eram superiores a esse, e a elite 30 tinha um amortecedor, mais top, melhor, da RockShock, e esse aqui vinha com, e essa caloideia vinha com, elite 10 vinha com ômega, acho que é mais isso, não tinha muita diferença não, certo? É uma bike muito boa, já tenho ela há mais de 6 anos, e para mim, está de bom tamanho, eu não faço competição, não pedalo muito, com frequência, mais final de semana, alguns momentos de lazer mesmo, está certo? E eu tenho essa aqui, que é uma Tito, é uma Tito, a Tito tem a, tem a site dela, tinha, bastante loja vendendo, depois ela sumiu aí do mercado, não sei porquê, mas é uma excelente bike também, ela parece ser uma bike, ela é unissex, mas na época, eu comprei ela, porque eu achei, praticidade, de você, na cidade, poder descer e subir dela, mais rapidamente, mais fácil, eu fiz algumas modificações nela também, como, a mesa, né, o guidom, os freios, eu coloquei esses freios aqui, nessa marca, muito bom, esse freio, viu, muito bom mesmo, muito preciso, troquei nela também, a, o conjunto de marchas, a única coisa que ficou original dela, foi o pé de vela, que é o mesmo ainda, certo, bagageiro foi o que coloquei, espalha-lamas, traseiro, dianteiro, troquei também, a roda, o pneu ainda é original, eu tenho essa bike, desde 2014, 2014, então é isso, estou com duas bikes, muito boas, assim, uma para, passei a mar, eu tenho uma filha, então a gente, ela gosta de, de ir aqui no bagageiro, a gente dá, dá uns passeios aqui, para se divertir, brincar um pouco, certo, é isso pessoal, valeu aí, pela atenção de vocês, espero que, eu tenha mais inscritos aí no canal, para dar uma força, e, postarei muito mais vídeos aí, em breve, a área, a própriaì, é isso,